Eei, ei, pão, 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 pão de queijo! Bom 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 Pão de queijo 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 Põe, põe, põe Põe da cara preta Pega essa criança que ela quer comer, quer comer, quer comer o quê? Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Pega essa criança que tem medo de carita Pão de queijo 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 Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe do corpo roxo Pega essa criança que ela quer comer o quê? Põe, põe Põe Põe, põe